São 9h47 da manhã, hoje dia 27 de fevereiro Estamos aqui em São Caetano, São Caetano da Raposa, acho que é isso Fazer um pequeno videozinho aí só pra galera curtir Muito calor, pra cá 28 graus Já registrado aí um pedacinho pra vocês verem Eu não fixei o aparelho, que daí assim eu passo Tenho uma mobilidade maior na mão e vou mostrar pra vocês Tô indo lá pra Goiana Mais de quase 200km, tamo lá Acho que até meio dia, meio dia e meio, devo tá lá Se tá tudo certo, acho que descarregou hoje ainda Aí carregar, eu acho que lá por perto mesmo Na Alcô, Itamaracá E carregar pra Ponta Grossa, no Paraná A previsão era essa, né? Talvez mude Agora estamos aqui na BR 323 São Caetano da Raposa Se tem uma coisa que a mulher nordestina valoriza é o cabelo Nossa, você pode ser gordo, pode ser o que for Mas se tiver um cabelão bonito, é tudo É o ouro Olha a 113 bonitona lá Vai meu filho, se correr aí faz hora que ele tá tentando me passar aí Agora deu a oportunidade pra ele aí e vai embora A mulher nordestina, o cabelo grande pra ela é a coisa mais valiosa do mundo, viu? A mulher tiver um cabelo comprido, rapaz É lindo demais Eu dou muito valor nisso Vamos lá, Caruaru, agora é o próximo CEP Estamos chegando, eu vou deixar registrado aí, ó São Caetano aí São Caetano da Raposa É isso, pelo menos é isso que tá dizendo no Google Mapa Tá bem Tá bem nublado O céu tá limpo Nublado, tá limpo Tá bom, tá gostoso de viajar, tranquilo Valeu galerinha, até daqui a pouco aí